Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Wikiconecta. Esta é a página inicial do curso. Notem que aqui na parte superior há várias abas que te levarão a cada uma dessas páginas. Note também que esta página inicial poderá estar diferente conforme a largura da tela na qual você está acessando este curso, seja no seu computador ou em um dispositivo móvel. Na aba inicial, é possível acessar informações sobre o curso, informações sobre o que será trabalhado e o sumário clicável em que você poderá acessar cada um dos módulos. Ao clicar no botão Acesse o curso, você será redirecionado para a terceira aba do menu, a aba Módulos. Na segunda aba, a aba Inscrição, há informações sobre como se inscrever no curso Wikiconecta. O primeiro passo é conectar-se na Wikiversidade. O segundo passo é se inscrever no curso através da página do Outreach Dashboard. O terceiro passo é acessar o conteúdo. Note que há um quarto passo opcional, que é pedir o certificado de conclusão. Sobre esta etapa, nós criaremos um tutorial específico. Na terceira aba do menu, vocês acessam o conteúdo dos módulos do Wikiconecta. Note que ao clicar nesta aba, um menu inferior aparece. Há seis abas, uma para cada um dos módulos do curso. Você pode navegar por cada um desses módulos clicando aqui neste menu, mas nós recomendamos que vocês comecem pelo módulo Introdução. Com exceção deste módulo, todos os outros podem ser realizados na ordem que melhor lhe convier. Aqui na página inicial dos módulos, vocês têm um vídeo de boas-vindas e também podem acessar este conteúdo do vídeo em texto. Ao clicar em cada um dos módulos, será aberta uma página que conta com informações sobre as metas de aprendizagem. Um link para acessar cada uma das unidades deste módulo. Um espaço dedicado para a tarefa deste módulo, que deverá ser concluída, caso vocês queiram solicitar a certificação gratuita. E essa tarefa está presente em cada um dos módulos, com exceção do módulo Introdução. Logo abaixo, vocês têm um espaço dedicado à discussão, em que vocês podem colocar questões ou perguntas. E vocês também podem navegar pelo curso por este menu localizado aqui no lado direito da tela. Nós vamos acessar o módulo da Wikipedia para vocês verem onde está a atividade proposta. Notem que o módulo da Wikipedia também apareceu selecionado aqui no menu superior. Este módulo também contém as metas de aprendizagem. Também contém cada uma das unidades linkadas aqui. E, diferentemente do módulo introdutório, há uma atividade a ser realizada. Em seguida, também há um espaço dedicado à discussão. Para acessar cada uma das unidades, basta clicar no título da unidade desejada ou no título da unidade desejada aqui no menu navegação localizado no canto direito da sua tela. Nós vamos clicar aqui para abrir essa unidade em específico. Esta unidade contém um conteúdo textual e um espaço dedicado à discussão deste conteúdo. Notem que algumas unidades, como por exemplo, essa que nós vamos clicar aqui no menu do lado direito da tela, contém o conteúdo audiovisual. Este conteúdo, nós recomendamos que vocês acessem antes da leitura do conteúdo textual. Para acessar o conteúdo textual, basta clicar aqui em Leia Mais e o conteúdo se abrirá para vocês. Voltando aqui ao menu principal, nós vamos acessar a aba Expediente. Nesta aba, estão elencados os nomes de todas as pessoas que foram responsáveis pela criação deste curso. Na aba Encontros, você encontra informações sobre os próximos encontros pré-programados pela equipe do WIC Movimento Brasil. Vocês também encontram informações sobre como falar de forma síncrona com a equipe do WMB. E na aba Voluntários, você pode solicitar um voluntário para o seu programa de WIC Educação ou mesmo se tornar um voluntário. Desejamos que vocês tenham uma ótima experiência. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma